Com o tema Paz no Trânsito começa por você, o Maio Amarelo 2024 iniciou a edição de número 11. A necessidade de pensar e refletir sobre a importância da gentileza e educação no trânsito para uma mudança no comportamento dos condutores e demais usuários das rodovias. No Nordeste Mineiro, autoridades se unem para reduzir a violência no trânsito da região. O lançamento da campanha Maio Amarelo foi no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, na MGC 418. Ela fica na saída de Teoflotone para Nanuque, no Vale do Mucuri. Equipes da Polícia Militar Rodoviária se uniram à do DR para fiscalizar veículos e dar orientações. A gente prefere também fazer uma blitz educativa para que não aconteça, diminui bastante os acidentes, que aumentou muito, viu? Aí a gente conta com a colaboração de vocês que estão no volante. Isso é importante, porque evitar de muitos acidentes. A blitz foi educativa. Condutores fizeram um teste com etilômetro. Eles tiveram a documentação verificada, assim como a dos veículos. A campanha Maio Amarelo é uma ação da Organização Mundial das Nações Unidas, criada em 2011, justamente para reduzir a violência no trânsito. Aqueles acidentes que causam principalmente vítimas fatais. A cada 10 anos, o tema é trocado. E para a década 2021-2030, o tema é Paz no trânsito depende de você. Justamente porque os acidentes, eles acontecem por conta da via, do veículo ou do motorista. E no Nordeste Mineiro, o índice de acidentes está bastante alto. No mês passado, a batida entre um carro e um caminhão matou o motorista do automóvel. Foi na MGC 418, em Teoflotone. O condutor da moto saiu da pista e tombou na AMG 342, entre Teoflotone e Fregaspar. A passageira morreu a caminho do hospital. O condutor de outra moto bateu na traseira do ônibus escolar e morreu. Esse acidente foi na AMG 217, próximo a Poté. O comando da Polícia Militar Rodoviária está em alerta devido ao alto índice de acidentes com mortes nos primeiros meses do ano. Estaremos realizando comando educativo, palestras em escolas e empresas, em algumas ocasiões nas rodovias federais em apoio à PRF, outras dentro da cidade, para juntos, mais uma vez, orientarmos e convencermos a população quanto à necessidade de aumentarmos a segurança no trânsito. A cor amarela, ela remete à questão da atenção, especialmente no semáforo de trânsito, para alertar a população. Durante o maio amarelo, as autoridades do trânsito têm a missão de executar ações educativas com motoristas para evitar situações de risco nas estradas, de acordo com o policial rodoviário. Lamentavelmente, tanto nas rodovias de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, quanto na rodovia federal e dentro das cidades, nós perdemos várias vidas, muitas pessoas com ferimentos graves, vários motociclistas, inclusive, tiveram amputações de membros. Então, acredito que é mais uma forma, no mês de maio, de alertarmos a população quanto à necessidade de juntos adotarmos uma série de medidas para que essas mortes, essas lesões graves, deixem de existir. Legenda Adriana Zanotto